Olha, a polícia prendeu quatro suspeitos de envolvimento na morte de um jovem identificado como Anderson Rodrigues. Anderson tinha 22 anos, ele foi morto em maio do ano passado no residencial Frei Damião, na zona sudeste de Teresina. E nós mostramos esse caso aqui no Cidade Alerta. O Anderson, ele foi morto porque ele divulgou fotos fazendo símbolo de facção. Então, ele era de uma facção e ficava indicando a outra facção, fazendo símbolo referente à facção rival. Quer dizer, estava provocando, né? Os assassinos gravaram a execução. Você lembra disso que nós mostramos aqui? Ele sendo morto aí, olha aí, olha aí, você viu? A gente tem que desfocar porque é muito duro. Olha o cara sendo morto aí, assassinado no meio da rua, filmaram e jogaram na rede social, nas redes sociais. Aliás, os presos atuavam como disciplina na facção que determinou a execução do Anderson. Olha aí, eles pegaram o Anderson, levaram para o meio da rua, encostaram o revólver no meio da testa dele, mataram. O cara botou a mão na cabeça e morreu. E agora eles torpediaram o rapaz em seguida. Nessa mesma operação de hoje, prenderam lá o Muriçoca, não foi? O disciplino que matava era o conhecido como Muriçoca. Você vai já ver a foto dele aí. A polícia desmontou também um rapaz, um verdadeiro hotel. Um condomínio inteiro de pessoas que moravam no bairro Renascença. E esse condomínio aí, olha a estrutura. Ele funcionava como o QG, quartel general do Tribunal do Crime da Facção. Dez pessoas foram presas aí. Olha isso aí, a facção. Acho que esse que está aí, bem aí, esse que está bem aí, todo pintado de coisa, de tatuagem, é o Muriçoca, né? Que foi o que foi preso aí, matando gente. Tudo indica que aquele lá é o Muriçoca. Resultado, esse condomínio aí, tipo assim, um monte de kitnetzinho, de apartamentos, foi alugado todo ele, quase todos os apartamentos alugados para a facção morar. Ali era só uma turma, viu? Ali eles planejavam roubo, assalto, morte. Rapaz, a polícia invadiu todos os apartamentos. O caba chegou lá e disse, eu quero alugar aqui, o dono alugou. Eles transformaram num verdadeiro sindicato do crime aí. Tony Black, que coisa, hein? Meu Deus, como é que está a Teresina, hein? Olha esta mesa aí, mostra aí, Marlon. Aí nós temos pistola, nós temos droga de vários tipos. Dinheiro trocado caracterizando exatamente a venda da droga. Aí não tem nem como o cara dizer, olha, eu não estava vendendo. Olha só. É realmente de chamar atenção. A zona sudeste foi exatamente a zona escolhida pelo TRAC, porque o TRAC sabe que ali um quartel general funciona. E agora esse quartel general, ele caiu por terra? O foco territorial realmente foi a zona sudeste da capital, a operação coordenada aqui pelo departamento, mas, como sempre, contando com o apoio de diversas unidades, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar, a FEISP, Guarda Municipal, dentre outras, né? 23 mandados de busca e apreensão, Tony, cumpridos só na região da zona sudeste. Uma operação que a gente já vinha fazendo um acompanhamento aí, uma investigação de aproximadamente quatro meses. Nós identificamos que todos esses endereços eram vinculados a membros da facção criminosa Bondes 40. Então, no cumprimento dessas buscas e apreensões, nós conseguimos identificar dez pessoas que estavam em situação de flagrante delito, foram conduzidas aqui para a sede do departamento, estamos realizando todos os procedimentos. E dentro dos endereços, um que funcionava como um quartel general realmente, um QG dessa organização criminosa. Um apartamento ali na zona sudeste, inclusive, só nesse endereço, nós conseguimos identificar quatro pessoas, três homens e uma mulher e uma grande quantidade de entorpecente. A gente já tinha conhecimento que esse imóvel era utilizado único e exclusivamente para reuniões de membros dessas facções criminosas, também para comercialização de entorpecente. quatro pessoas que, inclusive, têm envolvimento em um homicídio que aconteceu no dia 29 de abril, aqui em Teresina. Esses membros dessa facção criminosa identificaram um indivíduo membro de uma facção rival em uma festa ali nas proximidades, conduziram essa vítima lá para o imóvel, para o apartamento, julgaram e sentenciaram a morte, uma pena de morte, retiraram de lá nenhum veículo e o executaram ali nas proximidades. Olha o que eles estão envolvendo na nossa filha. Dos quatro que a gente conduziu, todos eles têm envolvimento. Um indivíduo que divulga o Muriçoque, que exerce o papel de disciplina, foi ele, inclusive, segundo os próprios relatos, que coordenou esse tribunal do crime, os outros dois homens, tanto o Paulista como o Lorim, também participaram do ato, inclusive o Lorim relatou que foi ele que filmou o julgamento lá, e a companheira do Lorim, que tinha todo o conhecimento, também estava no mesmo contexto. Então, quatro pessoas que a gente tem certeza que participaram desse crime. Dentre eles, o Matheus, que morreu em uma tentativa de assalto recentemente, ali também na região.